Música Ora boas pessoal aqui mais um videozinho da nossa grande grande série de Far Cry Primal Bom pessoal não fiz nada desta vez, desta vez continua tudo como estava Vamos lá ver o que a gente tem para fazer hoje pessoal, até já Já está pessoal, já estou aqui de volta Vamos lá, acho que temos umas missõezinhas para fazer, acho Vamos lá ver quais são Ai que este ladinho está tão lento Vamos lá abrir aqui o nosso mapa Então Ah é outro, no final do episódio só dei aqui a cuscar isto pessoal Achei que curioso, agora deixa-me lá ver o que é que a gente tem aqui para fazer É este Então se é este a gente vamos para aqui Uma viagenzinha rápida Tem que conquistar mais umas piras pessoal Tem que ser, mas acho que estas aqui são essenciais Não preciso assim de muita mais coisa Vamos lá embora 400 pés relativamente perto O meu bicho Acho que estou com falta de madeira Que ainda não gastar muitas flechas e muita coisa É o costume sol, é o costume Oi, lobos, fogem Que o meu bicho ainda não está aqui Já chegou Bicho Bicho Onde acabamos montando Oh, já se foram embora Tch Ladinhos deles Tch Oi Sem querer Ah, não te vi Oi, 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 oi O anjo O anjo Por aqui dá para descer Dá assim senhor, é Pisga-te É onde? Ah, é onde? Ah, é onde em cima Ah, é onde em cima Tu não passas aqui? Ah, estava a ver Estava a ver Estava a ver que esta aves com medo de água Estava a ver que estavas com medo de água Estava cá em cima O pico de Oros Não está, não queres subir Ficando aqui Não está, não queres subir Ficaste um bocado bugado não? Sem querer encontrei aqui um coisinho Ou então dei um gás morto Acho que já sei o que é para fazer Isto dá para soltar aqui? Vai solta Acho que já sei Sobe aí maluco Dá para fazer rapel aqui Estão andando Então como é que eu subo? Oi? Por aí quem anda? Vai para aqui Como é que nenhum sítio para subir? Ah está ali Estava a achar estranho Não tínhamos nada para subir Por aqui? Fico Corre Quatro penas Quatro penas Ok Espera aí Vamos por aqui a minha flecha Como é que eu saio daqui? Ah está ali Isto está um bocado perdido Não sei onde é que andam Oi bichos Sobrinhos Quietos Não caias Por amor de Deus Não caias Por amor de Deus Oh bichos Não sei Isso Eu larguei a flecha sem querer Onde é que queria? Já me esqueceu onde é que queria Ah era aqui Isto dá para destruir Oito Oi cobras Onde é? Estou a ouvir cobras? Espera aí Estás aí Olha estou aí Olha a vermelhinha Está para fazer alguma coisa ou não? Não estou a fazer nada com elas Onde está o outro? Onde está o outro? Um é aqui Ah é aqui Está cheio Ok Ok Está cheio Está cheio Onde é que é o outro sítio para mim? Isto é lá em cima Isto é que estes bisparvos não me ataquem Eu tenho que Começar a dar umas flechazinhas De graça Não não ai não não Aqui tem Ah aqui tem Falta duas Ainda falta duas Ah bicho do caraças meu Falta duas Já me estás a tirar para a vida Tipo onde é que há mais? Se calhar tem que ir por aqui né? Não está ali um Tira um bocadinho Balancear Então Dá balanço Ai que fui por um tris Ai 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 Foi por um tris Foi mesmo por um tris pessoal Cliquei duas vezes no ar Ai Falta uma Onde é que ela está? Está lá em cima E por onde é que eu subi? Ai por aqui Isto está Isto está tudo Pensado Pensado Bicho Travei um fogo Largo Mergulho lá Mergulho lá Mergulho lá Mergulho lá Mergulho lá Ai a minha nossa Mergulho lá Parecia um Um párfume Já está Um pique de oros Já está Agora não me digas Temos que ir para outra vez Oi 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 Agora eu vou passar a água profunda depois Temos que ir para outra vez Mas agora eu vou passar a água profunda depois Temos que ir para outra vez Mas eu vou passar a água profunda depois Não por isso Não há stress pessoal Não há stress Vou guardar pontos de habilidade Temos que voltar a aldeia Já ia dizer ele outra vez Melhor pancada por ilhas pessoal O que é que está aqui? Já que posso evoluir isto? Falta a Ratel Não esqueço-me sempre do Ratel Não sei O que é que é para fazer aqui? Fugiu 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 Vamos continuar essa casa muito estranha Mesmo muito estranha E tu passas a vida ai a batucar meu? Você é fixe? É? Eu ia te fazer companhia Eu queria te fazer uma companhia Tchau tchau É para onde? É aqui Não Estás maluco Vamos ver os outros mísseis que a gente tem aqui para fazer Vamos selecionar aqui uma boa quantidade de Sério? Parece que eu já me... A pele de? Podíamos dizer que pele é que é Mas pronto Não me dizes não dioses Que boasso Mas dá para evoluir a tua Ah argilas do norte Ok Ah tu me sempre a enganar Ah meu Tomei Tomei O que você acha? Tomei 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 Estou a estrarreirei? Pai diabo, vi ali. Onde é que está o outro? Aí é para onde ele foi. Vamos lá uma viagem rápida. Vamos já ter aqui o nosso guerreiro pessoal. Vejam. Então agora foi ter que o gajo foi matá-lo. Temos que ir a ajudar. Pega-lhe os recursos. Não precisa, madeira. Madeira ainda precisa de bem. Gosto de uma madeira agora pessoal. Não há mais nada. Ai 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 ai. Oh. Junco pedras. Madeira, pedra, pedra. Isto é? Ok. Ok não tinha nada. Então vamos embora. Vamos aqui ter com ela. Precisa da minha fera. Vou para ali. Bichinho, anda aqui comigo. Não fugas bicho. Por que é que tu foges de mim se eu não te faço mal? Eu te trato bem. Oh, 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 oh. Oh, bicho, chacau. Oh, bicho, oh, oh. Oh, bicho, oh, oh, oh. Oh, bicho, oh, oh, oh. Oh, bicho, oh, oh, oh. Oh, bicho, oh. E aí, vamos embora. Isto é que é muito bicho. Espera aí, tem aqui outro... Oh, é Alberto que não traz as áreas? É. É, 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 é. É uma desgraça. Olha, um leopardo. Outra vez andei a procura de leopardos, precisava de leopardo. O custo de encontrar andei para ver a vontade, a vontade, em uma meia hora ou mais, para encontrar um leopardo. E agora, já encontrei dois. Isto é uma alegria. Se não há condições para cá, não, não há condições. Uma pessoa quer trabalhar, mas não consegue. Oh, mamutis. Oh, mamutis. Tchau, mamutis. Tinha-lhe que ser lá em cima, mamãe. Mas é que tinha que ser. Espero que dei para subir aqui com o leopardo. Ai, com o leopardo. Com o tigre. Com o meu dentinho de sara. Não sei, quando é que aparecem as cenas do... Ai, 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 ai. Não caia, não morras, não. Ai, boa. Quando é que aparecem as cenas do Dentes de Sabre? Uma coisa assim, pessoal. Aqueles animais fortes. O mamut, o lobo e... Estou a fazer a mesma burrice. O mamut, o lobo e o tigre. Não sei quando é que aparecem. Eu acho que é para o nosso, a caçadora. Não tenho a certeza. E não tomes atenção ao que estás a fazer, que não é preciso. Oh, o tigre. Sabes andar. Sabes andar sem baterem. Para de bater nas árvores. Ai. Um santo. Um santo é que tu não me canses. Tu não me assustes. Passes a fugir de meio amaricados, que eu depois fico com medo de ti. Eu já sabia. Eu já sabia que tinha que ir à pata. De certeza absoluta que tinha que ir à pata. Pois. Tem que ir à pata. Está a visto. Onde é que eu vou fazer rapelo? Onde é que eu mais temos que fazer rapelo? Só tem ali. Ah, isto tem que haver com um santo de meio fazer rap. Epa. Fogo. Agora estou brincando aqui à procura. Depois te podia mostrar um caminho assim um pouco mais fácil. Aí sobe, sobe. Pronto. Já escorreu. Está aqui. Encontrei. Isto é tudo alto e consegue. Há uns que não consegue. Ai, sobe, 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 sobe. Diz que exercito aos braços para teres a ficar gorda. Parece um chub, meu flag. Aqui está o outro. Está aqui. Olhe sempre para os símbolos, pessoal. Aqueles símbolos em que se lhe dá a A que é assim. Sempre. Sertinho. Vai. Salta. Iis. Ui, ui, ui. Eben. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. 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 Temos que te fazer aqui. Nosse... Nosse psíni. Nosse psíni. Nosse psíni. Tão poucos. Não tá malo. Não é nada. Não está aqui qualquer coisa Sério? Tinha aqui uma entrada e não vi Ai que burro Ai que burro Olha o outro Tem muita gente Eu tenho que mandar outro tigre Olha A sério que eu já caí? Tinha que ser Tinha que fazer a janela Vai lá vai vai Busca Vou ver se paraqueles Matem Já está Já está Já está Já está Já está E peraí, por que estou a ficar com frio? Assim dá melhor, não aquece nem um bocado enquanto ele faz o trabalho. Matei-se também, não é preciso ter poder. Tire! Toma, vou levar dano. Bora lá. Tigre, anda cá até comigo, bicho. Não, não, isso, curar. Não quero montar em ti. Isto está-me está frio. Vamos passar-te a comer. Espero que o meu tigre consiga vir até aqui. Vamos assim baixinhos. Só que estás, meu? Tu tinhas que fazer porcaria, meu. Tu tinhas que fazer porcaria. E ele ficou tudo até aqui. Hoje eu tenho mais... Um dia dos Queiro. Uh, obrigado estou! Uma coisa tem mais alegria que eu só gosto depois de usar a cãele. Vou perder a cena quando a gente estiver роб reference. Entre aspas. Um dia da cena que pode acabar com você nãoges com hopefully. Um dia... O que é isso? Eu vou te dar uma olhada. Não, Guzma. Eu vou te dar uma olhada. Não, caro. Eu vou te dar uma olhada. Agora sim, fiquei bem admirado. Como é que a Luma matou. Por isso que eu estou vendo os gatos. Ah, estão mal ali, hein? Queres ver ele? Eu vou até fazer aquilo. Ah, tenho que lhe dar as cenas. Ah, mais. É só vir um. Oi. Eu vou te dar uma olhada. Isso ali. Não me metas à frente, meu. Ah, bora, 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 bora. Está aqui um. Estão dentro. Estão dentro. Está a tratar dele. E se lembre-me. Isto é o Meio Tigre. Não me falha. Não me falha. Ah, mais. Isto é. Não preciso fazer nada pessoal. Isto é só o Tigre. Tadinhos deles. Deixa eu lá fazer aqui flechas. E 48 flechas. Nice Ai, meu louco, não vem Não, não tem nada Não, não tem nada Não, não tem nada Não o qual é o afinal Amém A melhor Agora eu não vou Vamos A melhor Já está pessoal, olho por olho, uma missão relativamente fácil, relativamente fácil, não teve assim nada demais, mas muito fixe pessoal, gostei muito. Vamos lá ver aqui as nossas habilidades, o que é que este faz? Desfolar 1, ok, desfolar 2, reviver fera, não, este não me está a interessar muito, as cenas que agora estão aqui não me estão a interessar muito pessoal, este aqui o que? Vermelho, perigoso, causa mais dano, não utilizo estas cenas, isto também não utilizo, as cenas que eu não utilizo, não me compensa estar a fazer, por isso vou acumulando pontos, depois qualquer coisa junto os pontos todos e faço aquilo tudo, mas por enquanto não preciso, está tranquilo, está favorável, brincadeira só. Bom pessoal, espero que tenham gostado deste episódio, foi, pode dizer que foi bom, foi um bom episódio, fizemos duas missõezinhas, evoluímos a cena das penas, das penas, das flechas, fizemos a missão do Karush, bem fixe, foi um bom episódio pessoal. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o likezinho, comentário pessoal, dizem-nos os favoritos, compartilhem com os vossos amigos pessoal, vamos lá deixar aquele feedbackzinho gostoso, aquele feedback mesmo positivo, mesmo bom pessoal, vou olhar aqui onde ele anda, olha o falhaio, uma flecha no braço e maus, pronto. Bom pessoal, até a próxima e tudo e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri